No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Lagoa Santa retífica concurso público, destinado à contratação de profissionais de diferentes áreas, em regime jurídico estatutário dos servidores públicos do município. Essa avaliação será composta de 25 a 40 questões, com perguntas nas áreas de português, matemática, raciocínio lógico, noções de informática, conhecimentos gerais, legislação e conhecimentos específicos.